Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. A generação tem a revolução. Não temos medo. Não temos medo. A vagina é oca. Nela cabe a mão inteira. A minha coube. Sentia entrando, penetrando, alargando o caminho. Dedos unidos e espremidos, todos. Dentro da vagina de Desirê. Socando, socando. Ela gemendo e eu assustada. Mais do que isso, angustiada. Ouvindo a dizer enquanto a minha mente, uma cortina de pó branco, rebrilhava, caindo como uma estranha chuva fina num prato de sopa. Mete mais, põe tudo. Assim, neném, com força, me rasga, faz forte. Bom, esse foi um trecho do Eu Sou Lésbica, de Cassandra Rios, livro de 1980. Pois é, gente. A gente começa com esse trecho do romance Eu Sou Lésbica, da Cassandra Rios, uma autora que foi a mais censurada de toda a história da ditadura militar brasileira. Ela teve 39 dos seus 50 livros censurados. E não foi à toa, tá, gente? A Cassandra Rios escrevia o que qualquer romance erótico escrevia. Com a diferença de que era um golpe pra ditadura que o ponto de vista dela fosse o de erotismo entre duas mulheres. E se tem uma verdade nesse mundo, é que os direitosos como Bolsonaro, Morão e Damaris Alves, entre tantos outros, se incomodam muito com a ideia de que possa ter sexualidade e erotismo entre duas ou mais mulheres. Então a gente começa incomodando ele, sim, mas também fazendo uma grande homenagem àquelas que durante os séculos da repressão sexual ousaram provar e viver a própria sexualidade, dar vazão ao desejo e que por isso foram muitas vezes convocadas à militância política. E pra falar sobre isso, a gente preparou esse episódio especial e eu assumi a dianteira dele aqui como apresentadora temporária, porque semana que vem a gente volta ao programa São Normal com as âncoras tradicionais de Ana e Maíra, porque hoje a gente tá aqui com uma seleção de fanchas superpoderosas. A Lívia Tonelli, que é professora da Rede Estadual de São Paulo. Dá um oi pra gente aí, Lívia. Olá, meninas. Bora lá pra esse programa pesado. E a Isadora Romera, que é estudante de artes na Unicamp. Dá um oi pra gente também, Isa. Oi, gente. E aí? Mó legal participar de novo aqui do podcast. A Isa também bate um bolão, viu, gente? Tá aceitando convites, né, Isa, pra futsal já. Nossa, tô doida pra voltar a jogar aí. Bom, gente, como eu já falei bastante, vou pedir pra Lívia contar pra gente a história desse Dia da Visibilidade, que é o tema do nosso episódio de hoje, Visibilidade Lésbica, que, na verdade, é acompanhado também no mês de agosto pelo Dia do Orgulho Lésbico, que é dia 19 de agosto. Lívia, conta um pouco pra gente sobre esse dia. Bora lá trocar um pouquinho sobre isso, Leti. Bom, como você disse, né, o mês de agosto traz duas datas carregadas de muita história da luta das minas lésbicas aqui no Brasil, né? O Dia da Visibilidade Lésbica, né, que tá ligado ao primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que ocorreu no 29 de agosto de 1996. Só um detalhe aqui, né, gente? É um detalhe que revela bastante da opressão e dos desafios das lésbicas, né? Vejam, o primeiro seminário foi realizado só em 1996. Não que antes disso não ocorreram espaços de organização política das minas, jamais, e muito pelo contrário, né, como eu vou desenvolver, inclusive, logo em seguida, mas revela bastante o caráter machista, patriarcal e lesbofóbico da sociedade que a gente vive. Bom, e esse seminário, ele teve como objetivo discutir exatamente a exclusão que as lésbicas sofrem. Mas eu queria aqui desenvolver mais sobre o Dia do Orgulho Lésbico, que traz pra gente, né, reflexões muito importantes no sentido de ligar a busca pela livre expressão da nossa sexualidade, à política e aos combates da nossa classe. Bom, esse dia tá relacionado a um episódio que aconteceu lá na década de 80, ou seja, com a ditadura militar ainda em curso em um bar da cidade de São Paulo, um point da sapatão da época. Imagina, eu já vi uns vídeos das minas comentando que, assim, até as três horas da tarde era a família comendo feijoada, passava essas horas sapatão e ia tudo lá. Demais, enfim. Melhor hora. Sim, feijoada e depois um rolezitos. Demais. Bom, esse bar era o famoso Ferros Bar. Esse dia também ficou conhecido como Stonewall brasileiro. E só aí já dá pra gente sentir o peso do que foi. Pra quem quiser aprofundar sobre o que foi a revolta de Stonewall, um momento importantíssimo, né, da história, quando a sapatão, as gays, as trans, enfim, o vale inteiro foi pra cima da polícia racista norte-americana que assassinava e humilhava as LGBTs. Vai demais escutar o episódio 19 desse podcast que é exatamente sobre a revolta de Stonewall e também o episódio que seu recente, né, agora, o episódio 57 que é sobre a marcha P. Johnson, ícone dessa revolta. Aliás, participei dos dois, gostei muito. Sim, muito bom. Bora lá. É maravilhoso, o 19 eu amo, mas eu escutei ele assim em loop tipo umas cinco vezes, maravilhoso. Uma aglomeração ali, né, era o começo da pandemia, a gente também ficou toda brilhosa. Mas enfim, ó, bom, né, após o Stonewall, que foi no final da década de 60, mundo afora, surgiram vários grupos LGBTs. O Somos foi o primeiro aqui no Brasil, que tinha esse nome inclusive em homenagem à Frente de Libertação Homossexual da Argentina, que foi o primeiro grupo LGBT na América Latina e que tinha uma perspectiva anticapitalista, algo, né, fundamental, e que era muito influenciada pelo ascenso operário estudantil de Córdoba. E embora a participação das lésbicas no Somos, ela fosse pequena, proporcional aos gays, as meninas eram pesadíssimas, e pouco tempo depois elas fundaram um grupo que chamava Ação Lésbica Feminista, que tinha um jornal com um nome genial, e assim, não só genial, delicioso, boto fé que vocês vão também ver sentido nessa definição, que era o Xana com Xana. Opa! Muito bom! Delícia, né? Bom! E eis que chegamos aí mais próximo do porquê, o dia 19 é o dia do orgulho lésbico. As meninas da Ação Lésbica Feminista, elas frequentavam como a gente disse antes, o Ferros Bar, que era um verdadeiro brejo no centro de São Paulo. Elas frequentavam lá pra paquerar, pra conversar, pra dar uns beijos e pra fazer política, claro, né? Será que já tinha rebuceteio aí, Lili? Ah, eu acredito que sim, hein? Será, sim? Bom, mas era isso, né? O Dona adorava que elas fossem lá, consumisse, mas odiava as trocas de carinho e as discussões políticas principalmente. E um determinado dia ele foi pra cima das minas, né? Expulsou as minas, dizendo que não era permitida mais a venda do Chana com Chana e a resposta das minas foi organizar um ato político dentro do bar e dizem por aí que foi o primeiro beijaço da história. O primeiro beijaço foi lésbico, galera. Olha que pesado. Caraca! Bom demais. Bom demais. Mas o Chana com Chana então, né? Ele era um boletim muito interessante. Ele falava abertamente sobre o sexo entre as mulheres, sobre a nossa saúde, sobre cultura. Trazia a luta dos trabalhadores e a importância das lésbicas serem parte ativa, né? Dos combates à opressão e à exploração da nossa classe. Elas organizavam atos contra o regime militar, tipo atos contra a Operação Limpeza, a Operação Sapatão, que fazia uma verdadeira caça às LGBTs no centro de São Paulo. Elas foram linha de frente do famoso 1º de maio de 1980 no estádio da Vila Euclides junto aos metalúrgicos do ABC com faixas imensas, assim, enormes, né? Em apoio aos trabalhadores, com palavras de ordem em defesa dos sindicatos contra essa escória, né? Que foi o regime militar e pelos direitos, né? Das LGBTs. Sim. É muito forte, né? Essa concepção, né? Operária que tinha no contexto da ditadura civil-militar porque mostra, né? Como o movimento LGBT naquela época tirou conclusões muito fortes, muito importantes, né? Tem até um filme, inclusive, que retrata essa aliança entre a classe trabalhadora e as LGBTs que é aquele filme Pride, né? Que já, inclusive, já foi uma indicação cultural aqui no podcast, né? Sim, é muito bom esse filme. É muito bom esse filme. E é, ele trata, né, um pouco sobre um grupo que é o Gays and Lesbians Support the Minors que foi quando um grupo de LGBTs apoiou a greve dos mineiros na Inglaterra em 1984 contra o governo da Margaret Thatcher. E esse filme mostra muito o poder, assim, que pode ser essa aliança, né? Entre trabalhadores e LGBTs. E essa aliança também estava presente, né? Na ditadura aí, como a Lívia falou, né? Alguns grupos viram a importância estratégica, né? De se apoiar na luta dos trabalhadores, nas grandes greves do ABC que estava acontecendo para enfrentar a ditadura e também conseguir conquistar seus direitos, né? E essa conexão, né, entre as demandas dos trabalhadores e das LGBTs é muito importante porque, inclusive, a maioria dos LGBTs são da classe trabalhadora, né? Os dramas que aflingem os trabalhadores são vários dos dramas da comunidade LGBT também, né? A violência policial, por exemplo, né? As LGBTs, principalmente as transgêneras, são um dos maiores alvos de assassinatos e violência policial. E esses índices de violência, se a gente olha para a questão da raça, né? Também aumentam, né? Tem uma pesquisa, inclusive, que mostra que de 2015 a 2017, entre os registros de violência contra a população LGBT, que foram, gente, 22 denúncias por dia de violência... Ah, sete! Adora! Muito alta! É quase uma cada por hora, assim. Totalmente. Metade dessas denúncias, que já são um número absurdo, né? Metade dessas denúncias foram contra... Foram violência contra LGBTs negros, né? E também, a comunidade LGBT são reservados os piores postos de trabalho, né? Os porões visíveis do telemarketing, que são... A maioria são LGBTs que trabalham, né? E também... Isso quando, né? Os LGBTs conseguem entrar no mercado de trabalho, porque muitos são negados por sua sexualidade, pela sua aparência, enfim. e chegam... Alguns, inclusive, chegam a recorrer à prostituição para ter alguma renda, né? É muito forte essa relação entre o preconceito, né? A discriminação e também a exploração econômica. Tem uma... Inclusive, tem uma frase da Rosa Luxemburgo que é muito forte que sintetiza bem essa relação. Que ela fala assim... O capitalismo é um sistema de discriminação na exploração, ao mesmo tempo que é de exploração sistemática de toda forma de discriminação. Grande Rosa, né? Nossa. Essa frase é muito... Sintetiza muito bem essa relação, eu acho. E essa formulação da Rosa, ela está no livro do Pão e Rosas, né? Da editora Iskra, que também é vinculada ao Esquerda Diário. Então, eu indico aí esse livro, né? E essa frase, né? Ela destaca como os preconceitos, enfim, o racismo, a homofobia, toda essa violência contra nós, ela é funcional para o capitalismo, né? Porque o sistema, ele funciona pela lógica do lucro, da exploração do nosso trabalho. E aí, se eles podem usar essa discriminação, essa violência para justificar uma maior taxa de exploração contra a gente, aí todos esses preconceitos, eles funcionam como uma alavanca para aumentar o lucro deles, né? E aí, eles podem justificar pagar salários menores e a gente ter menos direitos, né? E também serve de justificativa para a gente ter menos formação profissional, enquanto sobra violência policial para cima da gente, né? E tudo isso só porque a gente não atende o padrão de família, gênero, sexualidade que a sociedade burguesa quer impor, né? Então, é muito fundamental a partir dessa frase da Rosa, toda essa reflexão entre a discriminação, os preconceitos, as opressões, né? E a exploração, é muito fundamental que a classe trabalhadora também assuma para si, né? A luta pela livre expressão e pela livre expressão de gênero e sexualidade, né? Rompendo com qualquer tipo de preconceito e também para fortalecer toda a luta, né? Desses setores oprimidos como os negros, os indígenas, as mulheres e também as LGBTs, né? Se a classe trabalhadora toma para si, né? Essa luta fortalece muito e também constrói um sentido de hegemonia operária, né? Que é quando os trabalhadores com seus métodos, né? De greve, de paralisação da produção conseguem ter um poder estratégico muito grande para golpear os lucros dos capitalistas, né? De quem tem os meios de produção e esses capitalistas, né? Que exploram e oprimem a gente, né? E aí os trabalhadores também podem dar uma saída para todas essas questões de opressão que atingem as mulheres, as LGBTs, os negros. Isso, por exemplo, aconteceu um exemplo, né? De hegemonia operária e dessas conquistas, né? Que os trabalhadores também conseguiram dar a saída para as opressões aconteceu, por exemplo, na Revolução Russa que os trabalhadores tomaram o poder, né? E fizeram uma constituição em 1918 depois da Revolução que foi a primeira constituição do mundo a descriminalizar a homossexualidade. Gente, esses exemplos da Revolução Russa a gente não para de trazer aqui, né? No podcast Feminismo e Marxismo porque eles são muito fortes, né? Muito... Desculpa até te interromper, Isa, mas é que eu fiquei pensando como a gente tem uma contraposição aqui, né? Quando vocês trazem esse panorama histórico esses debates mais de estratégia, né? De como a gente quer organizar e com qual norte a gente quer combater a opressão às mulheres às LGBTs esses debates eles são muito importantes, né? Porque mostra que se por um lado frente a esses inimigos como os militares a ditadura a repressão e no marco das grandes crises capitalistas os setores oprimidos são os primeiros a perceber que é preciso unificar bandeiras, né? A buscar unificar a classe trabalhadora e tudo mais para não não para apagar as reivindicações dos setores oprimidos como vocês bem colocaram mas para fortalecer cada uma dessas lutas, né? E é evidente que o capitalismo atual que muitos inclusive chamam de neoliberal, né? Ele tem uma armadilha aí, né? Porque ele se antecipa frente a essas conclusões que vêm do passado que vêm da Revolução Russa que vêm dessas experiências também mais moleculares como a que vocês citaram aqui, né? De Galf, enfim de vários grupos que foram trazidos aqui ele se antecipa, né? Esse neoliberalismo ele se antecipa frente a essas conclusões e busca trazer uma forma de capturar, né? De sequestrar as nossas pautas tentando encaixar elas dentro dos limites do que o próprio capitalismo pode oferecer, né? Ou seja tenta encaixar as nossas lutas e as nossas demandas no limite das possibilidades do que o capitalismo pode dar para que a gente tente não enfrentar o capitalismo Isso é o que está por trás do Pink Money do Black Money também, né? Do Diamante da Beyoncé dessa ideia das negras e negros no topo enfim são um conjunto de medidas dos capitalistas para direcionar as nossas inspirações para dentro do que esse sistema de exploração pode oferecer quando tudo que a gente sente todos os dias aponta justamente para outro caminho, né gente? De superação da sociedade de classes Se a gente for pensar no que significa lutar por liberdade sexual por corpos livres são demandas que se ligam de imediato com a luta pelo fim da opressão e da exploração, né? Porque não tem como a gente ter corpos livres enquanto nossos corpos forem mercadoria no mundo do trabalho, né? Também não tem como a gente acreditar num sistema que coloca as mulheres no poder para na verdade serem as grandes porta-vozes do ataque contra os trabalhadores, né? Como foi a própria Margaret Thatcher que já foi citada aqui nesse programa Então não à toa nesse sistema tem várias instituições que estão dedicadas a aprisionar os nossos corpos a manter a gente sob controle inclusive na aparência no modo de se vestir o caso da Luana Barbosa que foi lembrado agora bom, é sempre lembrado o caso da Luana Barbosa mas agora nas marchas da visibilidade lésbica é sempre uma bandeira a justiça pela Luana Barbosa porque ela foi assassinada pela polícia de Iberã Preto e o caso dela evidencia muito o que a gente quer dizer quando a gente aponta quem são as mulheres lésbicas se a gente considera que a maioria da classe trabalhadora é negra que a maioria também é mulher é evidente que as lésbicas negras cumprem uma parcela bastante importante e muito precária da classe trabalhadora e que nesse sentido fortalece a luta da nossa classe incorporar esse combate contra a lesbofobia o que significa falar a língua e construir lutas em torno de demandas que são sentidas por uma enormidade de mulheres da nossa classe o caso da Luana bom, a Luana ela era uma mãe solo negra trabalhadora e ela não performava uma feminilidade né a Luana é o que alguma dentro dos nossos círculos aí né bissexuais e das lésbicas a gente vai chamar de caminhoneira né com todo carinho né entre nós a gente pode dizer bom, a Luana ela foi levar o filho dela até o curso de moto e no trajeto ela foi interrompida com uma abordagem policial né e nesse maldito estereótipo racista né que essa cartilha do estado vê pobre preto como alvo a Luana foi confundida com o homem pela aparência dela e ao recusar ser revistada pelos policiais homens e exigir a presença de uma policial feminina no local né conforme relatam as testemunhas que presenciaram essa barbaridade toda o policial deu um chute para que ela abrisse as pernas começou inclusive o espancamento dela na genitália e depois golpeou todo o corpo da Luana que foi internada na UTI e faleceu cinco dias depois como resultado desse espancamento né esse caso ele mostra bastante para a gente como o principal serviço da polícia não é proteger trabalhador né não é nem principal nem algum deles né não existe essa tarefa para a polícia né a tarefa da polícia é proteger a propriedade privada os interesses da burguesia reforçar a ideologia burguesa inclusive de gênero né e a gente sabe que os enquadros policiais são bastante seletivos né eles acontecem em sua grande maioria contra jovens trabalhadores negros pobres moradores das grandes periferias né dos centros urbanos do país bom isso para contar um pouco né como que esses temas eles se cruzam em exemplos do dia a dia né enfim a polícia tem esse alvo também né fala aí desculpa te interromper ele fala aí não tudo bem eu ia falar que é muito importante mesmo né você resgatar isso e o caso da Marielle também mostra muito desse conteúdo das instituições e como ele se transforma né com as crises capitalistas ou seja como nós somos alvo em geral mas como muda as proporções quando a ideia é aumentar os ataques contra a nossa classe você não acha é eu acho inclusive acho importante essa discussão porque é importante a gente entender que existem gradações até onde o autoritarismo pode chegar né o caso da Marielle é um caso muito importante porque ele é o que a gente diz né eu acho inclusive uma afirmação muito forte quando a gente fala que é uma ferida aberta do golpe institucional porque é um assassinato que só ocorreu porque as instituições precisavam provar né através de casos exemplares a gente poderia dizer que elas estão menos perenes no marco de um regime do golpe a existência de mulheres sapatão bissexual LGBTQI mais de todo tipo negras e negros gente de esquerda principalmente né que esteja em cargos parlamentares fazendo questionamentos então é um regime que está menos perene a tudo isso né no marco do golpe então essas mulheres inclusive muito importante dizer aqui e prestar todo o nosso apoio rechaço a essas ameaças as mulheres e homens LGBTQI mais que ocupam cargos parlamentares no nosso país estão sofrendo ameaças a sua vida constantes né isso no país que já é o país que mais mata LGBTs no mundo inteiro que não é gente nenhum dos países governados pelo Estado Islâmico não é o Brasilzão mesmo né Brasilzão aqui assassino de LGBTQIs e ajuda a ver também como é uma demagogia descarada né gente esse papo da Ana Marisal vocês ficam vendo aí essas campanhas dela contra a violência de as mulheres gente isso aí é uma demagogia um cinismo escancarado né porque essa mesma mulher é uma mulher que faz campanha aberta também né estimulando a violência contra as mulheres lésbicas contra as mulheres bissexuais contra o conjunto das letrinhas aí do LGBTQI mais então essas duas coisas juntas mostram como não tem nenhuma medida séria que vá vindo o governo pra conter essa violência né e que pra arrancar a justiça pela Marielle pela Luana a gente vai ter que percorrer um caminho de muita luta tanto contra Bolsonaro Mourão os militares esse a composição desse governo né da Maris Alves enfim Weintraub e etc Weintraub inclusive que acha que a nossa sexualidade é baderna né a gente vai ter que correr um caminho também de questionamento ao sistema judiciário né que é um sistema que que enfim que faz demagogia também com a nossa luta inclusive ficar pagando aí de LGBT LGBTQI mais friendly mas é o judiciário justamente que mantém essa situação de impunidade né e de e de perseguição aberta né contra as LGBTQI mais inclusive dentro do parlamento né a gente tá vendo todas as pessoas que ameaçam elas sob sigilo né ninguém tá ninguém tá explícito aí quem tá ameaçando essas mulheres e homens né nossa é totalmente Let é o Brasil do reacionário Bolsonaro e dos militares que não fazem questão alguma né é incrível não fazem questão alguma de esconder o ódio que eles têm das LGBTs eu acho que todo mundo aqui deve lembrar que o Bolsonaro falou que preferia um filho morto a um filho gay olha que absurdo gente que se visse as LGBTs se pegando na rua ele ia pra cima descer a porrada e se a gente quisesse pegar né o portfólio aí do Bolsonaro das arbitrariedades os absurdos que ele já falou a gente ficaria horas aqui enfim né e tudo isso abre mais espaço pro bolsonarismo enfim pra violência contra os nossos corpos então é claro que não vai vir da extrema direita nem de todo regime político podre do golpe nenhuma medida séria pra conter a LGBTfobia muito pelo contrário e eu queria pegar um pouco sobre a violência contra as lésbicas né é escandaloso ler escutar o relato das lésbicas que foram vítimas de agressões e de estupros corretivos depoimentos que trazem coisas horrorosas como vai apanhar feito homem toma mulher macho agora vai virar mulher de verdade vai aprender a gostar de homem é um absurdo coisas dessas saber que lésbicas passaram por situações como essa um requinte escroto de machismo associado à LGBTfobia que traz uma crueldade sem tamanho nas agressões que a gente sofre isso tá profundamente ligado à imposição da heteronormatividade enquanto regra e como se as mulheres lésbicas tivessem invadido um lugar que não é delas o que é um completo absurdo porque o lugar da mulher lésbica assim como de todas as mulheres é onde elas bem quiserem inclusive com a cara e com a mão na chota de outra mulher vocês não acham? totalmente falando nisso ali vou interromper vocês aqui que estão ouvindo a gente também aqui na conversa pra ouvir um trecho da música que tava tocando aqui na Marcha da Visibilidade Lésbica em São Paulo que tava sensacional levanta a mão pro alto levanta a mão pro alto só que gosta de chuchota chupa chuchota na maciota chupa chuchota é uma coisa linda meter a língua na sua vagina só não gosta quem não fez ainda chupa chuchota na maciota chupa chuchota é uma coisa linda meter a língua na sua vagina só não gosta quem não fez ainda chupa chuchota eita maravilhoso hein gente que delícia nossa delícia nossa demais muito bom mas ó só uma questão sobre isso de como as mulheres lésbicas elas são bem-vindas pra muitos homens elas são bem-vindas nos pornôs nas relações sexuais onde eles estão metidos no meio mas quando se refere a uma companheira uma esposa seja como a gente quiser chamar aqui atual ou uma relação antiga aí mexe né com a virilidade masculina com a posse e tudo mais e não se aceita é todo um fetiche bizarro que aceita as lésbicas desde que subordinadas aos seus interesses aos seus prazeres mas se for sua companheira se for uma filha sapatão então aí a resposta é a porrada enfim um completo absurdo e eu queria falar também mais um pouco sobre o lesbocídio é difícil né a gente ter dados e isso tá ligado dentre tantas coisas a própria invisibilidade lésbica mas um um grupo de pesquisadoras publicaram faz alguns poucos anos aí um dossiê sobre o lesbocídio no Brasil que mostra que entre 2014 e 2017 se eu não tô enganada o número de registros de assassinatos de mulheres lésbicas aumentou em 150% gente e que apenas nos primeiros dois meses de 2018 já aí no regime podre do golpe institucional foram registrados 26 acho casos de assassinatos de mulheres lésbicas e com certeza esses dados são lamentavelmente muito superiores devido a toda falta aí de dados oficiais estudos padronizados pesquisa também revelou que 55% dessas mortes são de mulheres não feminilizadas como o caso da Luana enfim a gente poderia aqui relatar inúmeras situações de abusos que as lésbicas sofrem fruto dessa sociedade patriarcal e machista relatar não somente as agressões físicas mas também psicológicas a falta de atendimento ginecológico especializado que leva em consideração a nossa identidade sexualidade enfim questões que evidenciam bastante o que a gente está colocando aqui como a invisibilidade lésbica essa falta de invisibilidade para as questões da mulher e da sexualidade entre mulheres é gigante mesmo a pesquisa ginecológica sobre é historicamente defasada são pouquíssimos os métodos de proteção sexual voltados para o sexo lésbico por exemplo tem ainda uns absurdos que a gente ouve de médico que chegou a indicar plástico filme como forma de proteção como se o plástico funcionasse com uma camisinha nossa gente será que ele já tentou? encapar né é muito bizarro né tipo assim um médico te indicar um utensílio de cozinha como a proteção sexual mostra o tamanho desse caso com a saúde sexual das mulheres e isso no mesmo mundo em que países imperialistas os Estados Unidos enfim estão usando essa mesma ciência que com toda essa tecnologia super avançada para criar drones que bombardeiam outros lugares tipo do outro lado do planeta como eles estão fazendo no Afeganistão por exemplo e essa mesma ciência não tem pesquisa sobre o sexo lésbico ou a sexualidade da mulher inclusive tem um episódio muito bom sobre as mulheres e a questão toda que está acontecendo no Afeganistão aqui do podcast eu indico para vocês escutarem esse episódio que está muito bom enfim e essa falta de visibilidade ela não ocorre só na questão da saúde ela permeia vários âmbitos como também por exemplo no esporte agora a gente viu na última olimpíada de Tóquio que foi a competição com mais atletas abertamente LGBTs na história 160 atletas assumidamente são da comunidade LGBTQIA+, sendo que os dois jogos anteriores os dois jogos olímpicos anteriores a esse somavam os dois juntos 79 atletas LGBTs então aumentou muito eita epidemia LGBT não sabia desses números não muito bom e é muito louco que o Brasil estava entre os cinco países com mais atletas LGBTs com pelo menos 15 atletas assumidamente LGBTs e também nas Paralimpíadas que estão rolando aqui agora ainda são pelo menos 30 atletas da comunidade LGBT o dobro que em 2016 nas Olimpíadas do Rio também nas Paralimpíadas e nos Jogos de Tóquio ficou conhecido até como a Olimpíada da Diversidade a expressão de mulheres lésbicas simbolicamente cumpre um papel muito importante da visibilidade para a gente a Ana Marcela que foi medalhista de ouro na natação a Marta a Debinha todas essas sapatão elas cumprem um papel para a questão da visibilidade porque não é um detalhe assim como não é um detalhe ter um dia dedicado à visibilidade porque na sociedade patriarcal a sexualidade da mulher ela é negada é como se apenas o homem tivesse sexualidade então a sexualidade entre duas mulheres é praticamente impossível na ideologia patriarcal da qual a burguesia se apropria dessa ideologia para dar um significado para o capitalismo e para a exploração sim essa visibilidade ela é muito importante mas mesmo com o aumento dos atletas LGBTs e tudo isso o que impera ainda nos clubes femininos e no esporte feminino são jogadoras que não conseguem se sustentar com seus salários emissoras que não passam o esporte feminino na TV porque não é tão lucrativo quanto o masculino e a gente ainda vive num país que a maioria das mulheres nunca praticou um esporte nossa Isa muito louco esses dados eu brinquei tem uma uma mina bem conservadora no meu trabalho que ela fala que a gente está no meio de uma epidemia LGBTQI+. aí eu virei outro dia e falei eita graças a Deus porque nossa estava chato o mundo caramba muito melhor muito legal uma olimpíada assim e eu acho muito louco esse lance da expressão nas artes no esporte inclusive até comentar uma questão mais de arte aqui que eu sei que a Isa também vai depois comer essa isca que acho que ela vai gostar de comentar sobre isso também eu acho muito interessante a expressão da sexualidade porque é justamente um terreno onde a burguesia onde as classes dominantes de cada época na nossa época a burguesia não consegue controlar não é por falta de tentativa não eles tentam bastante então acaba que se perfura porque a gente está tratando aí de talento que os caras também querem vencer eles também querem colocar as melhores jogadoras quando eles veem que é um terreno de comercialização de mercantilização então vão ter essas fissuras esses acidentes aí que eu acho que não é muito que a burguesia quer mas que acaba sendo bastante bom para a gente poder abrir esses debates e é por isso que falar de sexualidade livre passa muito também por falar em arte em esporte e no caso da arte acaba sendo também um lugar onde muitas mulheres encontram um caminho de combate de expressão do próprio prazer e do próprio corpo do erotismo e tal um exemplo disso não sei se todo mundo sabe nem se vocês que estão aqui a gente está conversando sabem provavelmente sim mas um dos casos mais clássicos é o caso da Safo de lésbios que é uma poeta clássica antes de Cristo que foi a primeira a dar um conteúdo de amor romântico de paixão carnal para a relação entre mulheres na literatura ocidental a Safo gente ela é tão marcante para a visibilidade do erotismo entre mulheres que é dela que vem o nome lésbicas por causa da ilha de lésbios de onde ela veio e é por esses e outros motivos que os marxistas vão ser também os defensores de uma arte livre e revolucionária não no sentido de uma arte panfletária ou toda orientada e controlada mas no sentido de livre expressão porque é justamente na livre expressão que aparecem esses aspectos da vida real da experimentação do corpo da sexualidade do tesão do prazer que é tão importante para ir criando registro memória em lastro com a realidade para quem se sente oprimido num sistema como o nosso então é diferente nesse sentido do que defendeu o estalinismo por exemplo quando orientava que os artistas da terceira internacional comunista fizessem uma aspas arte proletária que é bem diferente de uma arte livre esse movimento estético ele engessou do estalinismo ele engessou boa parte da elaboração cultural de artistas comunistas afastou tantos outros artistas de um horizonte revolucionário foi o caso de vários brasileiros que a gente poderia citar brasileiras também que chegou a ponto de levar outros artistas ao suicídio como foi o caso do grande genial Mayakovsky essa estética estalinista ela ficou conhecida como realismo socialista e eu só falei dela aqui porque mostra bastante também o conservadorismo estalinista frente aos costumes e a sexualidade gente é inexistente inexistente qualquer referência à homossexualidade feminina na estética do realismo socialista vocês podem procurar cavucar vocês não vão encontrar aquela coisa do operário musculoso com a camisa azul meio desabotoada quase nunca incluía uma mulher de sexualidade independente o que acompanhava também uma perspectiva política de uma burocracia que para minar essa faísca revolucionária que vinha das mulheres soviéticas que deram abertura ao processo revolucionário em 1917 aos gays e lésbicas soviéticos que construíram essa constituinte junto com a massa trabalhadora que a Isa citou lá no começo essa burocracia soviética ela recriminaliza a homossexualidade no primeiro país que passou a desconsiderar a homossexualidade como crime ou seja retrocede numa enorme conquista da classe trabalhadora organizada na direção de um país da União Soviética é chocante isso eu acho muito chocante sim é absurdo mostra como não tem nada para reivindicar do estalinismo é assustador nada ou seja como reivindicar um legado como reivindicar como marxista uma revisão do marxismo que é o estalinismo uma distorção do marxismo que é o estalinismo que chega ao ponto de cometer um crime político como esse inclusive perseguir as lésbicas os gays de dentro do próprio partido mandar para a Sibéria a Lívia me lembrou bem e falou você tem que falar disso aí hoje no programa vou falar que o estalinismo perseguiu os seus militantes LGBTs de dentro do partido expulsou mandou para a Sibéria matou vários dos militantes LGBTs então esse debate também a gente quer poder abrir com cada uma das companheiras e companheiros que acreditam nessa política como uma política revolucionária que de revolucionário não tem nada nada com certeza nada nada sim e também outra coisa que eu lembrei com você falando da questão da arte na União Soviética antes do estalinismo antes do realismo socialista e todo esse regresso em todos os âmbitos tinha o trotskismo que antes do estalinismo também estava no partido bolchevique na revolução russa que foi naquela parte anterior que eu falei que foi o primeiro país a proibir a perseguição dos homossexuais eles também fizeram um manifesto que é o manifesto da FIARI que é um manifesto pela arte livre e revolucionária esse manifesto ele foi elaborado por vários artistas o André Breton que é considerado o pai do surrealismo o trotsk e muitos outros artistas a Frida também depois quando o trotsk foi exilado fugiu para o México e esse manifesto ele é muito bom ele não tem nada a ver com o realismo socialista ele é completamente o oposto mas é louco para ver como a arte ela é um terreno em disputa ao mesmo tempo que até hoje todo esse histórico mostra isso mas até hoje a gente vê também que ao mesmo tempo que a arte ela é muito elitizada ainda com a maioria dos artistas dos circuitos os artistas que são valorizados ainda são do eixo ocidental europeu masculino branco mas ainda que isso ainda exista tem muitas produções também que vão no sentido contrário que questionam esses circuitos artísticos que trazem debates sobre a liberdade sexual das mulheres que questionam os valores da sociedade capitalista e eu acho muito da hora um dos aspectos provocadores e subversivos da arte que são quando as mulheres artistas mudavam os nomes delas para conseguir serem publicadas para conseguir que suas obras tivessem alguma credibilidade e para que elas não sofressem com ataques machistas ou fosse taxada de depravadas ou coisa assim e foram muitas as mulheres que se esconderam no anonimato ou diretamente usaram pseudônimos masculinos como uma forma de continuar fazendo arte assim né por exemplo escritores super famosos da literatura inglesa como o George Elliot ou o George Sand eram na verdade mulheres né tem um livro que é o Middle Middle Mart um estudo da vida provinciana que é um grande livro da literatura inglesa ele foi assinado pelo George Elliot mas depois se descobriu que na verdade o George Elliot era a Mary Ann Evans e aí o George Sand que segundo nada menos que o Dostoyevsky era o primeiro lugar nas fileiras dos escritores novos e que agora o governo da França está discutindo enterrar os restos mortais dele do lado de Vitor Hugo e Voltaire porque de tão importante que foi para a literatura o George Sand na verdade ele era uma mulher e isso era só um nome que ela usava para conseguir escrever né que era Amantine Dupin a mulher que escrevia sobre esse sobre esse pseudônimo e a Amantine ela causava polêmica em Paris por usar roupas masculinas fumar em público e ter casos amorosos frequentes que naquela época era proibido para as mulheres e ela também escrevia romances eróticos que questionavam as regras que cerceavam a sexualidade da mulher como a Cassandra Rios que a Letty citou no começo do episódio que foi a mais censurada da ditadura no Brasil essa coisa das mulheres se esconderem atrás de pseudônimos e desafiarem essas regras também aconteceu mas tem menos pesquisa sobre tem muitas ainda que são desconhecidas as mulheres brasileiras que artistas uma delas que foi descoberta é a Maria Firmina dos Reis que é autora do romance Úrsula de 1859 que é considerado por alguns historiadores o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira mas na autoria do livro diz só que foi escrito por uma maranhense nossa sacanagem é muito absurdo mas ao mesmo tempo é muito louco a coragem delas de desafiar isso sim totalmente e isso acontece porque é como se as mulheres que ousassem escrever sobre sexo ou mesmo exercer uma profissão de intelectualidade elas estivessem ocupando um lugar que não é delas igual a Lívia falou a mulher para a sociedade ela serve para cuidar da casa e ser mãe a mulher a sexualidade da mulher o prazer da mulher é considerado vulgar e moral e desafia os padrões da família burguesa e essa coisa dos pseudônibus e das autoras que usavam nomes masculinos elas continuaram acontecendo por todo o século XX e até hoje algumas autoras lançam livros com siglas e tal que não deixam claro que é uma mulher para tentar vender mais ou ser publicada enfim e até tem um grupo muito legal também que vai para esse lado de questionar o circuito artístico e a visibilidade para as mulheres que é um grupo dos anos 80 que chama Guerrilha Girls que elas faziam intervenções anônimas elas usam umas máscaras de gorila assim elas são um grupo de mulheres são bastante pessoas que fazem parte do grupo não se sabe ao certo porque elas fazem intervenções artísticas anônimas e elas questionam a falta de visibilidade para as mulheres artistas no circuito tem uma ação delas uma obra que é muito famosa que compara a quantidade de nus femininos nas obras de arte e a quantidade de mulheres artistas que tem em um determinado museu aí elas colocam um pôster enorme assim como se fosse uma faixa bem na entrada do museu e escreve assim na faixa as mulheres precisam estar nuas para entrar no Metropolitan Museum of Art porque 5% dos artistas na sessão de arte moderna são mulheres mas 85% dos nus são femininos aí elas colocaram essa no match porrada caraca elas colocaram essa frase bem na entrada do match que é esse museu importante em Nova York e aí em 2017 elas teve uma exposição uma retrospectiva delas no MASP também e aí elas colocaram também essa intervenção lá e aí falava que 6% dos artistas do acervo do MASP são mulheres enquanto 60% dos nus são femininos essa discrepância é absurda e ainda hoje isso revela que nas artes é reservado para as mulheres o lugar só de musa e não de artista né totalmente totalmente falamos junto Let falamos junto encosta no verde gente incrível eu curti muitas referências aí o pessoal eu tenho certeza que vai atrás dá para voltar aqui nos segundos minutos para poder ouvir tudo é muito bom tudo isso que vocês estão trazendo gente me fez pensar muito como esses espaços da ideologia na qual a arte é invadida se torna como você disse isso é um terreno de disputa tem na educação também um fronte de batalha muito forte eu estava comentando com vocês essa pessoa que trabalha comigo que fala que existe uma epidemia LGBT e tal ela acha ruim a gente acha bom mas eu também estava contando para umas amigas minhas outro dia que os meus alunos sexto e sétimo ano praticamente ninguém é heterossexual inclusive essa geração Z é maravilhosa tentaram separar a gente com essa história de cringe mas eu continuo achando eles maravilhosos e um aluno meu outro dia falou assim falou que ele era heteroflex eu morri de rir gente morri de rir achei maravilhoso e entre as mulheres eu percebo também que tem um fenômeno ideológico bem forte em torno da sexualidade inclusive Lívia eu queria ver mais com você que você que é prof também me diz se você vê uma relação entre o movimento de mulheres e o movimento LGBTQI+, e uma mudança de época na juventude tipo uma ofensiva nesse sentido de um anti-debate de gênero por parte do Weintraub da Maris aquelas falas horríveis do Bolsonaro como se falar de gênero na escola fosse querer transformar as crianças em LGBTQI+, ou como se isso fosse gerador de abuso sexual e tal quando é justamente o contrário enfim comenta um pouco disso pra gente nossa com certeza eu vejo essa relação Let o Trotsky grande revolucionário do partido Bolchevique e fundador da Quarta Internacional que a gente aqui do podcast reivindica muito e busca resgatar os fios de continuidade ele falava que os que lutam com mais vontade pelo novo são os que sofreram mais com o velho aliás a gente usa bastante essa definição aqui no nosso podcast e não teria como ser diferente e o que a gente observa a mão da fora é exatamente isso são as minas as LGBTs a juventude na linha de frente dos processos de luta quem aqui não lembra da Maré Verde na Argentina do ele não aqui no Brasil ou mais recentemente em Mianmar as minas as LGBTs contra o golpe militar na Colâmbia contra o governo de Ivan Duque a gente poderia desenvolver várias reflexões sobre essa relação mas eu queria entrar mais forte nesse debate da escola como terreno de disputa ideológica a pergunta é por que querem meter a mordaça nos professores e impedir por exemplo o debate de gênero e sexualidade nas escolas certamente porque não aceitam a livre expressão da nossa sexualidade e da identidade de gênero você colocou aí do seu estudante né a gente poderia pegar vários exemplos eu também acho que a maior parte dos meus estudantes são todos LGBTs assim mas escuta essa porque saiu uma pesquisa recente nos Estados Unidos que indicou que menos de 50% dos adolescentes de lá se identificam como hétero a juventude ela é viada a juventude ela não abaixa a cabeça para as tentativas de imposição de padrões da heteronormatividade a gente está falando aqui da juventude que ocupou as escolas contra a reforma do ensino médio que estava nas ruas contra o governo Bolsonaro por justiça Marielle e tantas outras mobilizações enfim uma juventude questionadora nesse sentido os dissímiles buscam desde as transformações dos currículos dos materiais didáticos a gente pode pensar acho que de N maneiras com a implementação das escolas militares com o projeto Escola Sem Partido cercear a formação plena livre e crítica dos estudantes com o objetivo de inocular essa mais retrógrata e reacionária moral cristã e claro a ideologia neoliberal ideologia burguesa a reforma do ensino médio a primeira reforma do regime político do golpe que o pastor é pastor gente o ministro da educação o Milton Ribeiro que aliás fez recentemente declarações completamente absurdas quanto a educação inclusiva enfim ele está implementando a toque de caixa e Brasil afora essa reforma que é totalmente isso aprofunda ainda mais a precarização da formação da juventude e as condições do trabalho docente está claro o objetivo é impor transformações estruturais na educação muito alinhada muito não totalmente alinhada a reestruturação das relações trabalhistas e dos ataques em conjunto MP1045 a gente poderia pegar N questões mas antes de fechar essa reflexão sobre educação porque senão acho que ficaria muito débil inclusive eu quero pegar dois comentários primeiro isso veio agora do governo Bolsonaro não certamente tem ganhado contornos mais duros e reacionários mas é bem bem importante a gente sempre relembrar que o PT não só pavimentou o caminho para o golpe institucional abrindo espaço para esses setores LGBTfóbicos como também rifou as nossas vidas em nome da governabilidade deles veja é o veto a distribuição do kit anti-homofobia nas escolas foi a nomeação do pastor Marco Feliciano que falava que a gente era doente que a gente precisava tratamento imagina todos aqui temos três doentes aqui por gostar de mulheres por serem bis por serem o que elas quiserem mas enfim nomeou esse cara escroto para presidente da comissão de direitos humanos nada mais nada menos que isso isso são expressões fortes dessa definição de como o PT colocou rifou a nossa vida e a gente teria muitas outras que a gente poderia pegar mas pegar essa segunda outra questão que é o Dória porque ele tenta se apresentar como oposição a Bolsonaro e a gente poderia pegar desde vários ângulos como ele não é mas eu vou pegar pelo ângulo da educação mesmo e desde a discussão que a gente está fazendo aqui nesse podcast que é a questão LGBT foi o Dória que mandou recolher das escolas há poucos anos atrás eu estava lá dando aula na minha escola vi isso acontecer como parte de dar combate a isso que foi tirar o material didático recolher o material didático que trazia o debate de gênero e sexualidade nas escolas estaduais nossa é um completo absurdo recolheu todo o material de ciências e é o estado de São Paulo o grande laboratório nacional da implementação da reforma do ensino médio e que está querendo avançar custe o que custar com as escolas militares que é o que a gente tem mais de racionarismo que a gente puder imaginar no mundo da educação ou seja o que a gente vê é que os de cima eles estão juntos de mãos super dadas para sabotar o futuro da juventude para retirar os direitos da classe trabalhadora e para aprisionar os nossos corpos os nossos desejos a nossa sexualidade sim, com certeza e esses setores inclusive tem um movimento de mulheres como um alvo claro o maior inimigo deles cujo objetivo o objetivo deles é pegar a vanguarda da classe trabalhadora o que leva a gente a pensar também nas lições que ficam da origem do dia da visibilidade lésbica e esse sentido mais profundo entre homens e mulheres na luta pela lipossexualidade tendo a luta de classes como um terreno de combate inclusive tem um exemplo muito forte dessa unidade entre homens e mulheres que envolve a sapatão que foi durante os anos 80 eu estava pesquisando e encontrei aqui durante pesquisa que durante o surgimento da AIDS lá nos anos 80 que era considerado o vírus gay na época teve entre tantos outros absurdos homofóbicos daquela época tinha a questão de que muitos médicos se recusavam a tratar pacientes com AIDS eles nem entravam no mesmo quarto que uma pessoa que tivesse HIV e aí nesse contexto um grupo de mulheres e enfermeiras lésbicas em San Diego uma cidade lá da Califórnia nos Estados Unidos elas se articularam para doar sangue para pacientes com HIV porque naquele momento nossa arrepiante cara arrepiante essa história muito né caralho e estou conhecendo com você isso é muito muito louco muito lindo isso sim e naquele momento os homens homossexuais homens eles estavam proibidos de doar sangue porque ninguém sabia o que era o vírus e aí tinha toda uma homofobia de que o vírus era um vírus gay que só homens gays pegavam e aí eles foram proibidos de doar e tinham que ver as pessoas os amigos as pessoas próximas morrendo sem que nem o médico entrasse na sala junto com com o paciente e aí as lésbicas entraram fizeram esse grupo enfermeiras inclusive que eu acho muito forte inclusive agora que a gente está na pandemia com as enfermeiras na linha de frente acho que é mais aplausos para as enfermeiras sim aí elas em 1983 surgiu esse grupo que chama Blood Sisters que foi esse grupo de doação de sangue e aí elas se articularam e elas estimavam assim né na primeira vez que ia ter cerca de 50 mulheres para doar sangue para os LGBTs homens que estavam com AIDS e na verdade nessa primeira tentativa foram 200 mulheres que doaram sangue e esse grupo ele se estendeu ele durou até os anos 90 enquanto isso o Ronald Reagan que era o presidente dos Estados Unidos na época ele não falou publicamente sobre a AIDS até 85 quando já tinha mais de 36 mil pessoas com HIV confirmados nos Estados Unidos é muito absurdo e inclusive aquela série Pose no Netflix que tem muita gente assistindo tem inclusive até uma personagem que é uma enfermeira lésbica que é uma referência nessa luta da sapatão contra a AIDS e pela vida das LGBTs caramba que lembrança linda uma grande saudação a todas as trabalhadoras da saúde da linha de frente muito feliz de saber dessa história acho que a história da nossa classe é cheia de exemplos desse tipo eu fico muito feliz que a gente possa estar resgatando alguns tão lindos como esse que você trouxe aqui pra gente hoje bom gente eu acho que a gente vai chegando um pouco no fim aqui do nosso episódio já falamos bastante vou só comentar algumas ideias aqui o pessoal sempre gosta que a gente no finalzinho faça alguma síntese aqui do que a gente veio debatendo eu acho que a melhor forma de dar vazão ao que aparece de orgulho lésbico nas olimpíadas ao que aparece de expressão da nossa sexualidade nas artes é justamente lutar por um mundo onde tudo seja livre isso só é possível no marco de uma sociedade sem classes e que coloque em primeiro lugar essa classe trabalhadora com esses exemplos que Isa, Lívia resgataram aqui à frente de controlar de governar a sociedade imagino que seria o mundo se quem governasse fosse essa classe de exemplos históricos como esses isso porque também enquanto a gente estiver dividido entre duas classes antagônicas os que tem poder e controlam os meios de produção sempre vão buscar utilizar as nossas diferenças como forma de oprimir para potencializar a exploração e a opressão essa é uma conclusão bem importante desse nosso episódio e a gente não à toa veio desenvolvendo ela ao longo de toda a nossa conversa bom no livro da Andrea Datri que a Isa já citou aqui o livro Pão e Rosas quando ela está falando sobre por que a gente luta pela legalização do aborto ela debate um pouco sobre como a sexualidade restringida compõe um aspecto fundamental da opressão de gênero e da sociedade de classes eu vou citar aqui a Andrea Datri para todo mundo agora nesse momento de sistematização poder ter esse trecho para relembrar depois ela fala o seguinte questionar a maternidade como o único e privilegiado caminho para a autorrealização das mulheres questionar a sexualidade que a sexualidade tenha como único fim a reprodução e questionar assim mesmo que a sexualidade seja entendida somente como ato heterossexual põe em risco as normas com as quais o sistema regula nossos corpos os corpos que o sistema de exploração só concebe como força de trabalho como corpos submetidos aos estereótipos de beleza como corpos separados e alienados transformados em uma mercadoria a mais no mundo das mercadorias fecha aspas e nesse sentido a gente já vai se despedindo aqui para chegar no fim do nosso episódio que foi um bate-papo sobre a visibilidade lésbica pegando essas conclusões tão importantes que a mais importante delas eu diria é sobre a importância que a prisão dos nossos corpos tem para o capitalismo e sobre como é decisivo para nós mulheres que a gente possa encontrar o caminho da revolução um caminho também para a liberdade dos nossos corpos é isso gente foi um prazer receber vocês aqui apresentar o programa de hoje dá um tchau para a gente Lívia adorei também Leti Isa espero que os ouvintes aí tenham curtido muito até a próxima pode chamar dá um tchau para a gente também Isa tchau gente foi muito massa participar acho que o episódio fica bem legal sim eu amei também gente eu aproveito esse momento aqui para convidar todo mundo a fazer parte da comunidade Esquerda Diário acessando esquerdadiario.com.br barra comunidade e lá também vocês vão encontrar várias formas de contribuir financeiramente para que esse podcast e outros projetos nossos possam ter continuidade para seguir colocando a luta de classes na sua mão eu sou uma lésbica deve a sociedade rejeitar-me em que situação uma homossexual deve ser rejeitada compreendida ou aceita quando engana o homem com as suas dissimulações ou quando enfrenta a sociedade abertamente sem esconder o que é trecho do livro de 1980 de Cassandra Hills é isso gente curtam e compartilhem E aí Obrigado.